A Construtora União está em um momento muito importante, depois de quase um ano trabalhando junto com a Unity Franchise, o Ender resolve se transformar num franqueado na cidade de Onaps, na Bahia, e a gente monta então uma empresa, uma equipe completa com assessoria, vamos começar uma casa modelo aqui na cidade, para poder levar para esses clientes um pouco do nosso trabalho, entender como funcionam essas construções. E o Ender, eu queria que você falasse sobre essa uma semana, como é que tem sido a captação de corretores, a captação de profissionais para trabalhar aqui em todos os sentidos, e se faz sentido para você esse padrão que a gente vem aplicando aqui, não só de treinamento, de atendimento, como que foi isso para você até esse momento? Bom, na verdade, Alexandre, é o seguinte, eu já estive acompanhando esse processo há muito tempo na expansão de franquias, vi grandes resultados de franqueados, então percebi que chegou a minha vez, não somente eu como o Gabriel também, e sentindo na prática, eu percebi que o desafio é grande, só que todo o suporte que a União pode te dar, na questão de parcerias com loteamentos, parcerias com corredores, o treinamento é limpa, sensacional, o know-how que ela tem para oferecer é diferenciado, e eu tenho certeza absoluta que se não fosse a Construtora União, eu não conseguiria, a minha empresa não conseguiria ter o impacto que gerou aqui na minha região, é o Nápoles, Bahia. Quero agradecer muito também ao pessoal de Anap, são mais de 200 leads em menos de uma semana, a todo o Amparato e as pessoas que nos deram aqui, o voto de confiança para vir atender, ou até mesmo para ser atendido junto conosco, desejar para você ainda, e para o Gabriel, e para o Kaique, e toda a equipe que já está aqui, com engenheiros, com arquitetos, com recepcionistas, muito sucesso, que Deus esteja à frente desse empreendimento, que Ele abra os caminhos para você, e que eu tenho certeza que na próxima vez que eu vim aqui, assim como em outras franquias, nós vamos estar com um celeiro de obras sendo construído, e muitas situações se transformando em realidade. Te desejo muito sucesso, que Deus abençoe você nessa jornada, e que cada vez mais a Construtora União cresça aqui em Anapres, e é isso, Construtora União, você sonha, nós realizamos.